Fala povo do mato, como é que vocês estão? Bruno aqui, cara, que sufoco que esse caboclo viveu, cara. Imagina só você, você tá ali, você mora numa gleba, você gosta de esperar uma paca, um veado, um catitu, você vai pra beira do mato, sobe no trepeiro, numa árvore alta, boa, passa meia hora, uma horinha, debaixo do C vem uma onça, você lumia na cara dela, na hora que você vê que a onça, ela olha pra cima, você no medo, você dá o tiro e você erra. Quando você olha pro lado, lumia pro lado, tem dois fiotão, aí essa onça vira o Zé Tela e tenta subir e pegar o C. Olha o depoimento desse cara aí, rapaz, que sofrimento. Gente, eu tô gravando esse vídeo aqui, se algo acontecer comigo, eu peço, alguém que encontrar esse telefone, esse vídeo, eu peço que nunca, nunca, nunca deixe meus filhos desamparados e minha esposa. Eu peço em nome de Jesus. Gente, eu atirei numa onça aqui, tava L2 fiote, e essa onça não me deixa ir embora e nem ela vai. Entende? E eu não sei o que pode acontecer daqui pra frente. Entendeu? Eu peço, a única coisa que eu peço, é que nunca deixe meus filhos e minha esposa desamparados. Obrigado. Seja o que Deus quiser. Rapaz, a minha dúvida aí agora é se esse caboclo sobreviveu. Eu achei esse vídeo no Facebook, ainda tentei procurar, pesquisar, ver o que aconteceu, não sabemos. Se acontecer alguma tragédia, não vai ficar sabendo pela TV daqui uns dias. A onça come o peão e no meio do mato e vira o Zetelo. Mas eu acho que não, rapaz. Porque pelo que eu vi, foi ele mesmo que postou esse vídeo, só que ele não respondeu o comentário de ninguém, ele só postou e meteu lá. Não deu pra compartilhar também, eu queria compartilhar. Eu pensei, já que não dá pra compartilhar, eu vou fazer o vídeo, aí eu acho que meus inscritos aqui compartilham no zap zap aí da vida, pra ver se esse trem chega nesse caboclo, pra ver se ele sobreviveu na família dele, não sei. Eu fiquei preocupado com esse negócio, porque você vê no olhar do cara. Você sabe quando o cara tá mentindo, quando o cara tá fazendo encenação. Você vê no olhar do cara que é verdade, pô. Você tá doido. O que pode ter acontecido com esse caboclo? O que você acha, rapaz? Você já sofreu algo desse tipo? Você tava esperando uma onça, no espírito da vingança, não deixava você subir? Você vê, ela não ia embora, e não deixava ele ir também, rapaz? O que é isso? Capaz que ele tava com uma bala só, mas quem que vai caçar com uma bala só, meu amigo? Pelo amor de Deus, como é que pode? Esse cara, que sufoco, cara. Meu Deus, que sufoco. Não, mas sufoco mesmo, quem passou foi esse caboclo aí, ó. Ele foi campinhar um gado de cavalo, tava andando tranquilo na estradinha ali, olhando pro céu, olhando pro nada. Quando ele olha pro lado assim, ó o que que ele vê, rapaz? Uma onça parda predando uma capivara ao vivo, rapaz. Olha. Ô, rapaz, aí a onça larga a capivara e sai correndo de medo. Quem tá com mais medo aí? Será que era a onça, o cavalo ou era o peão? Ah, eu acho que era o peão. Você acha que não? Mas você vê que a onça larga e sai correndo, rapaz. Essa capivara deve que não salva mais não, porque a onça pega ali no mocotalzão do pescoço e rebenta aqui a espinha, né? Deve que essa capivara... Assim, teve gente que falou que esse caboclo do cavalo atrapalhou a predação. Nada, ele não atrapalhou nada. Foi o destino que deixou ele nesse local aí. E como eu tô falando, a capivara não vai ter mais vida. Com certeza, depois de noitinha, essa onça vai achar essa capivara de volta e vai comer ela. Mas você vê que coisa bacana. Você já tinha visto algo desse tipo? Desse tipo? Você aí que pesca, que caça bastante, já viu algo ao vivo? Uma onça pegando o bicho ao vivo, assim. Só você vendo e você olhando, meu Deus, mas que trem bruto, rapaz. É privilégio, hein? O cara que postou não disse pra onde é que foi esse negócio aí, mas com certeza é meio pros lados do Mato Grosso, Rondônia, Tocantins aqui, pros lados nossos aqui, né? Porque é pra cá que tem mais abundância de bicho. Mas é isso aí, meu amigo. Compartilha esse vídeo aí no Zap Zap pra nós ver se nós achamos aquele caboclo lá, se ele tá vivo ou não. Se você tem grupo de caça aí, grupo da família, grupo do Zé Telo, o que for. Compartilha pra nós ver, rapaz. Tem que descobrir se é aquele caboclo que sobreviveu naquele... Rapaz, o cara em cima... Ou então ele tá em cima daquele pé de pau lá até hoje, né? Não. Mas abração especial pra você, deixa aquele joinha. Se não é inscrito, se inscreva no canal aí, meu amigo, pra receber mais vídeos bacana desse. E... Até a próxima.